Oi gente, voltamos para o YouTube! Eu sempre quis voltar a fazer vídeo nessa plataforma porque, na verdade, eu nunca comecei, assim, de verdade, né? E eu acho que a gente pode, tipo, ter uma relação um pouco mais próxima por aqui e a gente consegue conversar mais. Voltei da Bienal esses dias e eu trouxe, tipo, basicamente três eco-bags enormes de coisas e só um dos itens foi comprado, então, assim, eu tô me sentindo muito mimada. Então, hoje a gente vai fazer um tour aqui por essas coisas e vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Começamos com dois livros aqui que eu levei pra autografar, então eu peguei o autógrafo da Paula Siviero e peguei o autógrafo do Patrick também. Inclusive, ele fez uma mensaginha super bonitinha pra mim. Volto da Maga José, inclusive, eu levei pra autografar e lá eu ganhei outro exemplar, então alguém vai receber esse exemplar e vou tentar fazer aqueles vídeos, sabe? De entregando livros pras pessoas na rua. Esse não foi o único que eu tenho duplicado graças à Bienal, então a gente tem outros livros aqui que eu vou comentar que tem dois exemplares. Esse é outro que eu recebi por lá e aí ontem eu recebi um outro exemplar dele, então ele também vai ser doado. Teve um evento da seguinte que eu acabei recebendo cinco livros. O primeiro, O Mar Me Levou Você. Eu não tinha autógrafo do Ruas ainda, eu não tinha esse livro, então eu fiquei muito feliz. E aí eu tive esse daqui também, do Rafael Montes, A Mágica Mortal, Uma Aventura do Esquadrão Zero, que eu também já tinha recebido. Então esse daqui vai ser doado pra alguém. A gente tem também eu, minha crush e a minha irmã, que também eu já tinha recebido, mas eu consegui pegar ele autografado dessa vez, do Rafael Montes também. Não esqueci de falar dessa parte. Então ele também vai ser doado. E aí a gente tem Heartstopper de colorir, que esse daqui eu também não tinha. Ó, ele é bonitinho assim, é realmente pra colorir. Recebi também, eu não nasci pra isso, que é da Alice Ousman, e eu tô assim, tipo, muito ansiosa pra ler esse livro faz muito tempo. Eu quase comprei ele importado uma vez, e agora eu tô muito feliz que eu tenha essa capa, porque eu gostava muito dessa capa na gringa. Recebi alguns livros também de autoras nacionais, vou mostrar pra vocês. Esses dois aqui eu recebi no evento da Plataforma 21, também são de autoras nacionais. Esse aqui é da Fernandania, que eu consegui pegar o autógrafo com ela também, ó. Assim, bonitinho. E esse daqui é da Deia Muniz, que eu consegui inclusive entrevistar ela, eu já vou postar. Eu não sei se vai ser antes de eu postar esse vídeo, ou depois de eu postar esse vídeo, mas enfim, né. Esse livro aqui, ele é uma HQ, que é A Princesa e o Queijo Quente. Na Gutenberg eu recebi outro livro da Paula Civiero, que é Além da Caixa das Almas, e gente, essa capa aqui é maravilhosa, e ele também tá autografado. Esse eu também ainda não tinha. Recebi da Fernanda Castro, lá no seguinte, A Mariposa Vermelha, que é um livro também que tá com a capa muito bonita. Esse eu infelizmente também não consegui pegar autógrafo, porque a autora só ia tá depois, numa época que eu não estaria mais na Bienal. A Hora da Serpente e da Carol Façanha, esse daqui tá autografado também. Acho essa capa muito bonita. Recebi um Vale da Gotinha pra pegar qualquer livro do stand, e eu acabei pegando Duas Vidas, que é uma HQ. Já tava na minha lista, ele tem uma sinopse super interessante, e eu fiquei super feliz, porque ele tá muito caro. No evento da Plataforma 21, eu também recebi esse daqui, que ele tem uma capa fosca, super bonita. Eu nunca tinha escutado falar sobre ele, e ele é meio um com calhamação, assim, ó. O meu único comprado foi Beijos e Crossan, que eu comprei na Alt, que tava tudo por R$20, e esse daqui é lançamento, então eu aproveitei pra pegar ele, que eu tava muito curiosa. Tinha visto ele na Gringa, eu quase comprei ele algumas vezes, e a sinopse me interessou bastante, porque parece aquele romance fofinho, sabe? E às vezes eu tô precisando de um romance fofinho, então é bom deixar aqui pra ler. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês os eco-bags que estavam nos livros, porque elas também são recebidinhas. A gente tem essa eco-bag enorme aqui da Esquilo. Não tinha uma eco-bag desse tamanho, então eu adorei. E essa daqui, que é da Intrínseca, que eu também achei ela a coisa mais linda do mundo. Ela tem esses detalhes aqui em vermelho, intrínseca aqui, e aqui atrás tá escrito, ai meu Deus, contém um livro ou muitos. Tem um pressentimento de que eu vou usar muito ela na faculdade. Tem essa daqui também, da Plataforma 21, que eu recebi no evento, que eu já usei ela, inclusive, pra sair. Ela é a coisa mais linda também. Eu não tinha eco-bag dessa cor. Tá escrito, basta abrir um livro. Tem essa eco-bag aqui, que eu peguei do Kingdom Unlimited, que, inclusive, ela é muito comprida. Recebi de uma similar lá em São Paulo, só que essa daqui, ela tem uma resistência maior. Tipo, ela é um tecido mais forte, sabe? Não sou boba, peguei de novo. Essa daqui eu achei a coisa mais linda, que é da Companhia das Letras, que a gente recebeu no evento da seguinte. E eu recebi duas, inclusive, só que a outra eu já tava usando, eu vim com ela. Exatamente do mesmo jeito, uma vai pra mim, a outra vai pra minha irmã. E essa daqui de Harry Potter também, a gente abafa o caso, mas ela vai ser bem útil pra supermercado. Recebi garrafinhas e copos. Primeiro, esse daqui que eu achei uma graça, que é um copinho que veio de brinde na Amazon. Vou usar muito também, principalmente no frio. E aí, a gente tem garrafinhas assim, a gente tem o time da Intrín, né? Que é os parceiros da Intrínseca. E a gente tem esse daqui da seguinte, que foi do Picado, que tá escrito Literatura Jovem, gostoso demais. Eu amei. E esse desse eco-bag aqui também, que eu peguei lá na Record, que tá escrito Holy Sarand, e Colin e Brittany. Ratoras, né, do selo da Galera Record. Tinha uma dessa, mas decidiu me dar outra. Então, vamos de bloquinho e caderninho agora, porque tem uns muito legais. Vamos começar por esse caderninho aqui da Roco. As páginas deles são brancas, assim. Ele vai ser bem múltiplo pra laboratório. Esses caderninhos aqui são uma maravilha pra faculdade. Tem esses mini bloquinhos aqui também. Esse daqui, acho que é página branca. É página branca também. Esse daqui, eu já não sei. É página pautada. É pautada que fala, né? Que tem o cisquinho. O cisquinho, tá vendo? Esse daqui é de a mandíbula de Cain. E esse daqui é de a catástrofe... A cat... Oh! A catástrofe de Wona Shimeleus. Eu não sei falar. Mas eu bem sincera, eu não sei de onde que eu peguei isso aqui. Planner do estilo, que eu achei a coisa mais linda. Ele é assim atrás e assim na frente. E aí você pode colocar as suas leituras aqui, classificar elas. Aqui tem o Habla Mais, que você pode falar sobre o livro. Provavelmente é o espaço pra resenha, né? Com um espaço pra resenha, ele é inteiro assim, só que todo colorido. Aqui no começo ainda tem os adesivos. Eu achei a coisa mais linda. Eu fiquei muito feliz de ter convidado também pro evento da esquila, porque assim, eu uso muito esquilo, né? É muito bom ser reconhecida. Agora a gente entra numa categoria fitas, né? Porque eu tinha esse daqui, esse... Eu esqueci como é que chama isso aqui, mas é o bagulho de colocar crachá, sabe? Eu tava indo com esse daqui pra Bienal, e aí eu recebi outro dele, tudo bom? Ele é da Plataforma 21, e tem tipo uns barquinhos, sabe? Não sei se dá pra ver. Recebi esse daqui de desventuras quase românticas de um festival, que é aquela fita salva celular. Tem a pulseirinha da esquila também, que eu vou guardar de memória, porque o evento da esquila foi tudo de bom. Tem as pulseirinhas aqui também, que eu recebi por lá, todas elas foram recebidinhas, eu não tinha nenhuma. Aqui tá escrito Bienal Rijosa, aqui é Alice Books, essa daqui Books, e essa daqui embaixo tá TS, que é de Taylor Swift, inclusive foi recebidinho de uma seguidora. Coisa mais fofinha do mundo, eu fiquei muito feliz. Recebi muitos marcadores, obviamente não vou mostrar um por um pra vocês, porque tem tipo assim, muito marcador aqui. Mas eu gostaria de mostrar esse aqui, que é no caso a seguinte, tava tendo um negócio daqueles... Aquele negócio de tirar foto, sabe? Que sai a foto impressa. Esse daqui, e aí ele sai tipo um marcadorzinho, eu achei a coisa mais linda. As barracas de foto, sabe? Eu não sei explicar, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Aí tivemos esse óculos aqui da Intrínseca, que tá escrito Tim Conrad e Tim Jeremiah, que é de O Verão Que Mudou a Minha Vida. Eu não gosto muito dessa série, mas eu amei o óculosinho, sabe? Ele tá muito bonitinho, muito bonitinho. Tem verão. Recebi alguns lápis também, esse lápis aqui de Harry Potter. Um lápis e uma caneta da VR, que é da Plataforma 21. Recebi até aquelas dentaduras de vampiro, gente. Caveirinho de A Princesa e o Queijo Quente, que é o cachorrinho. Caveirinho também de O Primeiro a Morrer no Final. Tivemos alguns bótons, tudo bom? Caiu um ali no chão. Veio alguns adesivos também. Esse aqui foi meu favorito, gente. Eu amo esse meme. Comprar livros gostosos demais. Recebi alguns primeiros capítulos de livros. Alguns muitos cards também. Ai, meu Deus, caiu aqui. Queria muito mostrar esse daqui de Jogos Vorazes, porque eu achei ele a coisa mais linda. Ele é como se fosse um ticket do filme. Tivemos alguns pôsteres também, olha. Pôsterizinhos muito lindos. Olha esse aqui, ele é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus. Esse aqui é da Lenda da Caixa das Almas. Tivemos também cartelinha de adesivo. Eu amo isso aqui, eu guardo. Negocinho de pendurar na porta da autora Larissa Brasil. A gente teve também esses bloquinhos... Não é bloquinho, post-it, sabe? De Harry Potter, que veio também no kitzinho da Roku. A gente tem esses imãs de geladeira aqui, que são destacáveis, sabe? Eu deixei até no plastiquinho pra eu não perder. Esse daqui também, que é tipo aquele negócio de preso, sabe? Só que, no caso, por apoiar a literatura nacional. Tinha um painel pra tirar foto como se você tivesse ido preso. Inclusive, eu postei essa foto no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, curtir o vídeo. E eu espero aparecer mais vezes por aqui, de forma mais recorrente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho